Blob Talk Radio Então, eu queria começar lendo para vocês o editorial que eu acabei de passar para o Diário do Comércio, que se chama Lembretes Indesejados. As vitórias fáceis de Lula e Chávez, depois de outras tantas obtidas no continente, ao longo de uma ascensão esquerdista cada vez mais irresistível, são uma ocasião excelente para lembrar a seus adversários ou vítimas algumas verdades óbvias e arquiprovadas, cujo conhecimento teria podido salvá-los se obtido em tempo, mas que eles sempre se recusaram a ouvir. Primeira, o presente sucesso esquerdista começou a ser preparado nos anos 60, com a fundação da OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, primeira edição daquilo que viria a ser na década de 90 o Foro de São Paulo. Durante todo esse tempo, nada se fez na direita para criar uma organização equivalente e contrária. Não venho me falar de Operação Condor, um arranjo de improviso restrito à esfera policial-militar, sem nenhum alcance político ou cultural. A esquerda cresceu sozinha, no espaço vazio deixado por uma direita, cujo único projeto político era ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, descaracterizar-se ideologicamente e mimetizar o discurso da moda ditado pelos adversários. Segunda, em parte pela falsa sensação de tranquilidade propiciada pelas ditaduras militares, em parte pelo seu próprio economicismo, quanto mais, e sua decorrente indigência intelectual, a direita entregou aos adversários o domínio das instituições culturais e de ensino, justamente na época em que a influência das ideias de António Gramsci recomendava aos esquerdistas a conquista prioritária desses espaços. A progressiva ocupação de espaços correspondeu à ampliação das áreas de interesse intelectual da esquerda e concomitante retração na direita. Já na década de 80, o pensamento esquerdista mostrava presença em todas as esferas do debate público, educação, moral, psicologia, letras e artes, etc., enquanto a direita se limitava cada vez mais a temas econômicos e ao puro argumento da eficácia, propositadamente amputado de toda justificação moral ou religiosa. Terceira, a autocastração intelectual da direita latino-americana, frequentemente legitimada em nome de um pragmatismo apolítico muito do agrado das classes empresariais, recebeu um tremendo incentivo do Conselho Vaticano II, que abriu as portas para o diálogo com os marxistas, enquanto reprimia e marginalizava todo o pensamento católico conservador que acabou por se recolher às catacumbas. Nas esferas direitistas, intoxicadas de veberianismo prétaportê, essa tragédia chegou a ser celebrada como sinal auspicioso de um grande progresso para a democracia capitalista, travada, segundo tagarelas liberais, pela moral católica. Foi assim que, dominando o pensamento religioso do continente, a esquerda se investiu no papel sacerdotal e profético de guardiã da ética e da moralidade, deixando aos adversários apenas o espaço do puro discurso pragmático que os tornava ainda mais suspeitos aos olhos da multidão. Quarta, a esquerda latino-americana tem um projeto histórico civilizacional abrangente, ao qual corresponde uma estratégia integrada e de longo prazo, com esquemas de ação permanente em todos os setores da vida social, cultural e política. Contra isso, a direita não tem oferecido senão uma resistência. Blob Talk Radio Parece que houve uma interrupção, saímos do ar por uns minutos, mas voltamos agora. Então, estava aqui comentando que toda esta ascensão da esquerda latino-americana não foi uma coisa improvisada, foi um processo de 40 anos, durante os quais não houve nenhum esboço, vamos dizer, de resposta pelo outro lado. A esquerda ocupou um espaço vazio. Mas, além de ter esse fator, ainda precisamos lembrar que existe um negócio chamado o Movimento Revolucionário Mundial, que tem mais de 200 anos e que é o movimento político mais antigo que existe. E que existe, de maneira, tem existido nesses 200 anos, de maneira unitária. Quer dizer, tem uma unidade este negócio. Uma unidade não significa que tenha uma coerência doutrinal total, que seria uma bobagem, mas que existe um constante reexame, quer dizer, um constante diálogo de cada geração de revolucionários com a geração anterior. Quer dizer, o movimento revolucionário é extremamente consciente da sua própria história e da sua própria continuidade histórica. Então, vamos ver, temos aqui uma ligação, vamos ver quem é. Alô? Olá, Fábio. Opa! Tudo bom? Tudo bem? Então, você já está no ar. Aqui você tem algo a perguntar. Já estou no ar. Pergunte. Não, não. Pode ir falando de mais para frente. Ah, perfeito. Se houver qualquer dúvida, deixa eu ver se tem mais alguém no ar aqui. Já pomo também. Se houver qualquer dúvida, vocês me interrompem. Então, o que eu estava dizendo é que o movimento revolucionário mundial é um fenômeno unitário, contínuo, desde mais de 200 anos, e que graças ao contínuo diálogo de cada geração de revolucionários com a anterior, isso forma uma unidade, quer dizer, uma consciência histórica que se prolonga no tempo. Não existe nada de parecido a isso aí na esfera da direita ou do conservadorismo. O que você tem são reações esporádicas, pontuais, que pipocam aqui ou ali, sem nenhuma conexão entre si, e se desconhecendo, às vezes, completamente umas às outras. Quer dizer, não é o caso nem de haver hostilidade, porque há facções de conservadoras que se desconhecem completamente. Se você pegar, por exemplo, o que no Brasil se chama de direita hoje, expressar direita brasileira desconhece completamente tudo o que se passa na direita americana ou europeia. Então, é uma coisa totalmente inorgânica, né, e sem continuidade. Tem mais alguém que entrou no ar aí. Quem entrou no ar agora? Quer dizer, não é o caso nem de haver hostilidade, porque há facções de conservadoras que se desconhecem com o que é. Se você pegar, por exemplo, o que no Brasil se chama de direita hoje, expressar direita brasileira desconhece completamente tudo o que se passa na direita americana ou europeia. Então, é uma coisa totalmente inorgânica, né, e sem... Então, esse é o assunto do meu editor de amanhã. Agora, nós temos, durante essa semana, várias novidades. Uma coisa de importância extraordinária que está acontecendo é que o esquema de matança de dissidentes, que sempre foi um costume da KGB ao longo das décadas, que parece que foi restaurado agora pelo Putin. Ao mesmo tempo em que morria este espião lá em Londres, morria envenenado. Morria não, foi... não sei se o senhor já morreu, eu sei que está no hospital. Acontecia a mesma coisa com um ex-ministro russo. Então, isso aí mostra que o esquema de controle da oposição no exterior, que foi uma característica, vamos dizer, do comunismo ao longo desse tempo todo, está em pleno funcionamento agora. E isso aí, vamos dizer, está coincidindo, vamos dizer, com a formação do imenso bloco ligado ao famoso pacto de solidariedade de Xangai, que é, vamos dizer, a nova referência internacional, juntando China, Rússia e alguns países islâmicos, com a ONU, para formar um imenso bloco anti-americano no mundo. Isso aí é o prenúncio de muita coisa ruim que pode acontecer pela frente. Porque o pessoal está achando muito ruim ter a hegemonia americana, mas já pensaram o que seria a hegemonia russa, a hegemonia chinesa? Quer dizer, nós viveríamos com um regime mais ou menos como o do Tibete. A gente vê na imprensa internacional toda esta gritaria contra a presença americana no Iraque, mas ao mesmo tempo, no Tibete, o Tibete hoje tem mais soldados chineses, na capital Lhasa, do que cidadãos tibetanos. Eles estão lá faz muito tempo e já mataram um milhão de tibetanos e ninguém reclama de absolutamente nada. Então, quando você nota que as coisas são assim na mídia internacional, você começa a estranhar um pouco, porque, para a esquerda latino-americana, toda a mídia internacional representa o poder do capitalismo. Mas quando você vê todo este imenso aparato midiático internacional, é uma máquina de propaganda anti-americana que funciona ininterruptamente. Então, é claro que existem interesses enormes por trás disso. Quer dizer, não pode se iludir com essa ideia de que existe um império americano riquíssimo e poderosíssimo e contra ele só meia dúzia de coitadinhos do terceiro mundo. Isso aí, evidentemente, é um mito alimentado pela própria máquina de propaganda, riquíssima. Quando você vê a situação aqui nos Estados Unidos, onde toda a grande mídia é uniformemente anti-americana, não é anti-Bush, presta atenção, é anti-americana, qualquer coisa que envolve o interesse americano, o New York Times está contra, o CNN está contra, o Washington Post está contra. Então, a imagem que se tem disso aí na América Latina é uma imagem exatamente invertida, porque aí pensam-se que a grande mídia americana é o órgão do imperialismo. De nada, aqui é o contrário. A grande mídia americana é o órgão do anti-americanismo estabelecido, que está praticamente já funcionando a serviço deste pacto de solidariedade de Xangai. Um outro acontecimento que eu gostaria de mencionar é o seguinte, eu fiz aquelas gravações com o Yuri Vieira, que estão no YouTube, e estão ao alcance de quem quiser ouvi-las. Daí alguém me mandou aqui um extrato, uma discussão, que se deu no site do pastor Caio Fábio. Então, está um sujeito lá dizendo, olha, eu ouvi lá as coisas que o Olavo falou sobre religião, Jesus Cristo, está muito bom, realmente bom. Daí o outro responde assim, não, não ouvi não, mas tratando-se do Olavo Carvalho, nem tenho vontade de ouvir. O sujeito é um católico reacionário anticomunista, esse grande comunista para ele xingamento, né? Acho que ele é simpatizante da TFP. Nunca fui simpatizante da TFP, embora tenha defendido essa organização quando ela sofreu aí perseguições e injustiças. Mas o interessante é que uma das razões que o sujeito dá para não querer me ouvir, ele é o tipo do sujeito que acha que o George Bush é liberal demais, liberal no sentido liberal, esquerdista, né? Muito bem, nessa mesma gravação com o Yuri, eu estava comentando que no Brasil as pessoas hoje raciocinam exclusivamente por meio de palavras que estão imantadas de emoções. Ele ouve uma palavra e já associa uma emoção àquela palavra sem passar pela representação da realidade correspondente e cria, portanto, uma reação direta da bandidada, do teor emocional que ele julga estar associado àquela palavra. Eu estava dizendo exatamente isso na gravação e na gravação com o Yuri e veio esta conversa aí no site do Caio Fábio provar exatamente o que eu estava dizendo. Por quê? Quando o indivíduo diz, ele é o tipo de sujeito que acha que o George Bush é liberal demais, o que ele está querendo dizer é que, no meu entender, é que eu acho o Bush liberal demais porque eu gostaria que ele fosse mais conservador. Então, eu seria, vamos dizer, a expressão da minha emoção em face do George Bush, da minha reação de gosto ou desgosto perante o George Bush, então ele seria liberal demais em relação a mim. Mas isso é o tipo de raciocínio brasileiro inteiramente subjetivista. Quando o sujeito que me ouvir ou me ler assim nunca vai entender o que eu estou dizendo. Por quê? Quando a gente diz que o George Bush está à esquerda dos conservadores, isso eu estou procurando ali uma relação estritamente objetiva. Quer dizer, eu estou repetindo o que os conservadores aqui dizem. Quer dizer, ele está à esquerda dos conservadores, segundo o ponto de vista dos próprios conservadores. Não é porque eu acho que ele deveria estar aqui ou estar a colar. Quer dizer, eu acho um livro ridículo essa história de comentarista político brasileiro que sempre julga os políticos internacionais como se eles lessem as suas colunas. Eu duvido muito que o George Bush esteja muito preocupado com a minha opinião, se eu acho que ele deveria ir mais para a esquerda ou mais para a direita. Então eu nunca escrevo nesta base. Quer dizer, não é eu que sinto que o George Bush está para a direita, está para a esquerda. Eu estou tentando dar ali uma referência objetiva. Mas me parece que o estudo objetivo da sociedade e da política é uma coisa que no Brasil se tornou quase impensável. As pessoas não sabem o que é isso, mas elas não conseguem imaginar do que se trata. Mais uma prova disso. Eu obtive através de uns e-mails que eu recebi, que repetem, por sua vez, uma troca de e-mails distribuída na lista de discussões de um tal do Sr. Armindo Abreu. Armindo Abreu é um surprete que escreveu um livro enorme chamado O Poder Secreto. Mas depois do Poder Secreto tem um ponto de exclamação. Eu não sei o que poderia querer dizer um ponto de exclamação depois de uma frase nominal. Como é que a gente deveria pronunciar o título do livro dele? O Poder Secreto. Só pode ser isso. Então, quer dizer, o indivíduo não sabe nem pontuação. E este camarada, no entanto, escreve a respeito desses temas de teoria da conspiração e tem uma audiência relativamente vasta. As pessoas ouvem o que o homem está dizendo. Ele diz aqui algumas coisas. A meu respeito, ele está muito bravo comigo, porque no começo dos anos 90 ele fazia um programa numa rádio do Rio de Janeiro e ele disse algo sobre o Foro de São Paulo, naquela época, pelo menos ele afirma que disse. Depois, em 2005, ele publicou esse livro, O Poder Secreto, que fala sobre o Foro de São Paulo também. E ele está muito bravo porque eu não citei o programa dele. Então, ele teria sido o pioneiro que falou do Foro de São Paulo no começo da década. Se bem que aqui tem algumas coisas muito estranhas, porque ele diz que o primeiro artigo lançado no Brasil sobre o Foro, que eu conheço, foi escrito em 1989, pelo pessoal da revista Executivo Intelligence Review. Lourenço Carrasco, Silva Palácio, falou assim, bom, isso é absolutamente impossível porque o Foro de São Paulo foi fundado em 1990. Quer dizer, só se foi por uma antecipação profética, que eles descobriram que o Foro de São Paulo ia ser fundado no ano seguinte e já falaram mal. Mas, mesmo que tivessem falado em 1990, ou ele tenha falado em 1990, o fato é que um programa de rádio do qual não ficou gravação, se não nos arquivos da emissora, não é documento para absolutamente nada. Mas o homem reclama. Nessa ocasião, também denunciávamos o diálogo interamericano. E daí ele diz que eu jamais divulguei esta conexão do Foro de São Paulo com o diálogo interamericano. Daí diz ele, ocorre que, daí em diante, tendo o Olavo, o Olavo se entusiasmou e tomou para si a bandeira do Foro, como se todo o conhecimento da matéria fosse seu, exclusivo, resultado de suas pesquisas e informações personalíssimas. Nunca ouvi citando uma fonte primária a esse respeito. Claro que o sujeito não sabe o que é fonte primária, porque os que eu tenho citado são exatamente fontes primárias, que são os documentos do próprio Foro, as atas e as resoluções do próprio Foro de São Paulo. Isso que é fonte primária. Mas, talvez, ele imagine que fonte primária seja o sujeito que falou antes. Ele acha que ele mesmo é uma fonte primária a respeito do Foro de São Paulo. E, ademais, eu nunca disse que fosse nada resultado das minhas pesquisas e informações personalistas. Bem ao contrário. O primeiro sujeito que estudou isso com profundidade foi o falecido doutor José Carlos Graça Wagner, que tinha uma sala inteira de documentos sobre o Foro de São Paulo e que me deu acesso a isso. Eu sempre reconheci que tudo o que eu sabia sobre o Foro de São Paulo havia de duas fontes. Ou havia das fontes primárias diretas, que eram as atas e documentos, ou da documentação colhida pelo doutor José Carlos Graça Wagner. E, exatamente, essas documentações, isso aí é que são fontes primárias. Agora, o indivíduo aqui diz que eu jamais menciono essas ligações do Foro de São Paulo com a direita. Porque, para ele, direita e esquerda é tudo a mesma coisa. Aquele negócio brasileiro de se fazer, ah, ser superior às ideologias, né? Ele diz que eu não sou, estou acima da direita e da esquerda. Então, ele me acusa de fazer silêncio sobre a vertente direitista do Foro de São Paulo, que seria o diálogo interamericano. Então, eu, por ser muito direitista, eu só falo mal da esquerda e escondo as conexões sinistras que haveria na direita. E as conexões seriam exatamente o diálogo interamericano, o Banco Mundial, o Council on Foreign Relations, etc. Olha, é fantástico. Em primeiro lugar, porque não é verdade que eu me omiti sobre essas conexões, eu não apenas as mencionei, como fui o primeiro sujeito a criar instrumentos para poder analisar isso com a minha famosa teoria do metacapitalismo. É só você entrar no meu site, digitar lá no aparato de busca a palavra metacapitalismo, você vai ver quanta coisa vai aparecer sobre isso aí. Então, não é verdade que eu silenciei a respeito. Mas o engraçado é que o indivíduo considera que isso é uma ala direitista do esquema de poder latino-americano. Olha, o camarada chegar aqui nos Estados Unidos e disser que o diálogo interamericano ou o CFR são da direita, até moleque de ginásio vai rir da cara dele. Evidentemente, o nosso amigo, o Sr. Armindo, está confundindo capitalista com direita. Ele acha que se é uma empresa capitalista, deve ser direita. Não tem nada a ver uma coisa com outra, evidentemente. Todo mundo sabe que esse pessoal do diálogo interamericano é a turma do Partido Democrata, é os Kennedy, é o Clinton, etc. E que essa gente é a esquerda americana. Então, não vejo como, não vejo realmente do que este homem está falando. Mas o engraçado é que o sujeito, ele, primeiro, fala mal de mim numa lista de discussões. Não é uma coisa pública. É o mesmo tempo público e discreto. Olha, se quer discutir comigo, escreva direto pra mim, tem lá o meu e-mail, olavo, arroba, olavodecarvalho.org, pode escrever e eu responderia. Ou então publique. Agora, ficar fazendo fofoca em lista de discussão, isto é coisa de covarde. Agora, o gozado é que esse Sr. Armindo usa aquele recurso, tão tipicamente brasileiro, de falar de mim no diminutivo. Ele diz aqui, olavinho, por sua militância, não parece ser uma exceção a essa regra de versionista, agredindo os adversários com empafia e arrogância e sacralizando-os do seu lado. Agora aqui, Sr. Armindo, pare de viadagem. Esse negócio de dizer que você queria diminuir o outro usando o diminutivo, isso é frescura. Pare com isto. O senhor não tem idade, se respeite um pouquinho, vai. Agora, se quiser discutir comigo, apareça. Porque, para mim, você é um semi-analfabeto, uma besta quadrada que acredita, em teoria do conceito, acredita que existe uma mão secreta que governa o mundo. Isso é uma estupidez. Quer dizer, isso aí, em primeiro lugar, é aquele negócio que dizia o Santo Agostinho, que o que mais agrada os diabos é você hipertrofiar, aumentar o poder deles. Então, você acha que o Rockefeller e Morgan dominam o mundo? Não, eles não dominam, são pessoas extremamente poderosas existem esquemas de poder muito grande, muito abrangente, mas são humanos e erram como nós. Enfrentam dificuldades horríveis e toda hora quebram a cara, fazem planos, planos, dão errado. Então, esse negócio da mão secreta que governa o mundo, isso é coisa de criança. Existem esquemas de poder, sim. Existem esquemas até conspiratórios, mas não tem esse poder que o Sr. Armindo imagina. Quer dizer, o homem está imaginando um negócio que é uma espécie de fantasia macabra. E, evidentemente, eu não tenho nada a ver com isso. Ele pode ter a imaginar o que ele bem entenda. Isso é apenas do seu... Como é que se diz? É uma decisão que cabe a ele, exclusivamente. Muito bem. Agora, não deixa de ser engraçado, que o Sr. Armindo parece ter até alguma influência. Ele é ouvido, parece que até tem certos círculos militares. O que muito depõe contra a inteligência daqueles que o ouvem. Porque um sujeito desse não é para prestar atenção em nada. Quanto mais ele escrever, menos é para ler. Muito bem. Agora, tenho aqui dois leitores, meus ex-alunos de Campinas, cujo nome eu não vou citar, que dizem assim, eu e meu marido já tinham definido uma coisa em nossa vida. Se o Lula ganhar a eleição, teremos duas opções. Ir embora do país ou entrar em um partido político para começar a mudar alguma coisa. Parece idiota que entrar em algum partido político se a candidatura da vereadora de Campinas sirva para alguma coisa. Mas é isso mesmo que iremos fazer. E deu muito bem. E ela quer saber a minha opinião. Eu acho que é uma coisa meritória. Só que, se você prestar atenção neste editorial que eu estou publicando no Diário do Comércio, vocês verão o seguinte, o esforço eleitoral isolado, fora de um esquema estratégico de longo prazo, é um esforço perdido. Você vai perder sempre. Você não é possível. Ao longo da história, aqueles empreendimentos que têm maior duração, eles acabam ganhando. Por quê? Porque as gerações humanas passam, as pessoas morrem. Existe até um trabalho meu que explica a ação histórica. Você só pode considerar que uma ação tem dimensão histórica quando ela ultrapassa a duração de vida biológica do ser humano. Quer dizer, quando vai de uma geração para outra e continua. Porque se quando mora cada geração os processos são interrompidos, aquilo não tem e não frutifica. Então, você veja, um movimento que já tem 200 anos e que tem uma existência unificada, tem uma existência contínua, ele leva vantagem, ele derruba tudo que está em volta. Acaba vencendo sempre. Ou seja, se alguém quiser, vamos dizer, entre aspas, livrar a América Latina do comunismo, não vai começar com esforço eleitoral. Não é pelo eleitoral que se começa. Quer dizer, você tem que criar primeiro um movimento cultural. Esse movimento cultural tem que ter uma influência moral, psicológica sobre a sociedade. E você tem que ter o objetivo de longo prazo. Essa história de, ah, temos que tirar o PT daí, ou como diz o Bornhal, tirar essa raça. Isso aí é uma bobagem. Entendeu? Porque não se trata de você tirar um partido do poder, trata-se de você enfrentar um movimento que já dura 200 anos e que só vai ceder se houver um movimento igual e contrário. Agora, o pessoal de direita só pensa na eleição seguinte. Agora, o comunista pensa com 100 anos, 150 anos de antecedência. Então, na escala histórica, o pessoal já leva a desvantagem. Então, eu não quero desprezar nenhum esforço eleitoral. Às vezes, eles têm um esforço heróico, como acabam de fazer na Venezuela agora, mas vão quebrar a cara sempre. Porque eleição é a superfície da vida social. Política eleitoral é superfície. Existem processos muito mais profundos. A esquerda está sozinha. Ela tem, como é que se diz, praticamente o monopólio. Tem praticamente o monopólio do espaço. Então, justamente por isso, acaba levando vantagem. Então, é o seguinte, vamos em frente. Entra na política, faça o que tem que fazer. Estão agindo, sobretudo, em face da sua consciência. Estão atendendo um clamor da sua consciência e fazem muito bem. Eu só posso elogiá-los por isso. Mas não pensem que o esforço eleitoral, por si, vale alguma coisa. Eu acho que o pessoal que é conservador e direitista deveria começar por se reunir e discutir com seriedade, com todos os elementos culturais necessários, a concepção de história que eles estão querendo esboçar para os próximos séculos, tendo em vista a experiência dos 200 séculos anteriores. Onde é que nós queremos chegar? O que você está querendo? Você está querendo uma sociedade cristã? Você está querendo apenas um capitalismo liberal? Quais são as perspectivas reais? Então, não se pode, com esforços esporádicos de ordem eleitoral, enfrentar um movimento histórico. Quer dizer, o eleitoral é um plano e o histórico é o outro, muito mais vasto, muito mais abrangente, dentro do qual está o político eleitoral. Agora, eu até hoje não vi nenhum esforço sério da parte desse pessoal conservador e direitista para criar uma oposição, não a PT, não a coisinha pequena, não a detalhes do momento, mas ao movimento revolucionário mundial. Se não há isso, então o movimento revolucionário ganha, leva vantagem, porque ele não tem oposição no seu próprio plano, só tem oposição parcial enquanto ele está desempenhando uma luta abrangente, pelo domínio do movimento histórico inteiro. Eu tenho a impressão que elementos teóricos para criar um movimento antirevolucionário mundial são mais do que abundantes. Isso existe muito, mas nunca se transformou em um projeto, projeto de ação efetiva. Quer dizer, seria a hora de começar a pensar em uma internacional conservadora, uma coisa assim, mas não visando a próxima eleição. Não, tem que visar os próximos 100 ou 200 anos. Quer dizer, o movimento comunista ele vai para frente, o movimento que ele diz vai para frente, porque as pessoas não se incomodam em sacrificar as suas vidas por resultados que só virão na imaginação deles depois de duas, três ou quatro gerações. Quer dizer, a estratégia de longo prazo leva muita vantagem sobre o imediatismo. O imediatismo é uma forma de oportunismo e de superficialidade. Então, só pelo fato de pensar a longo prazo, as pessoas que ele dizem já levam a vantagem até do ponto de vista moral. Quer dizer, aí eles começam a ter uma superioridade moral pelo fato de que pensam no futuro e sacrificam suas vidas. Agora, se o outro lado só está pensando, vamos dizer, em ganhar a próxima eleição, até moralmente os esquerdistas ficam numa vantagem em relação a eles. Muito bem. Há um leitor aqui que me pergunta sobre as universidades conservadoras que existem nos Estados Unidos. Bom, ele pergunta no Brasil. No Brasil tem nenhuma. Nos Estados Unidos tem várias. Tem várias. Tem a Liberty University, por exemplo. Tem o King's College. Eu acho que você poderia encontrar uma... O remitente chama-se Saula de Tarso Manoriques. Acho muito interessante esse seu... o seu interesse por isso. Existe uma página que chama-se The Intellectual Conservative. Procure esta página, está certo? E você vai achar lá uma lista dos Conservative College nos Estados Unidos. Então, o fato é que aqui nos Estados Unidos você também tem uma hegemonia esquerdista no establishment universitário, mas é apenas hegemonia, não é um domínio total como tem no Brasil. Hegemonia significa uma predominância, mas no Brasil a esquerda não tem nem sobre o que predominar, só existe ela, ela está sozinha na jogada. As ideias conservadoras são absolutamente excluídas do panorama brasileiro. Aqui, elas são excluídas de alguns círculos, por exemplo, a chamada grande mídia impressa, New York Times, Washington Post, etc. Ali você vê a hegemonia esquerdista. Mas você tem uma reação imensa da parte do... pelo programa de rádio, em parte pela Fox News e pelos think tanks, o pessoal conservador não está quieto. Agora, no Brasil não é hegemonia, no Brasil é domínio total. O domínio é tão total e tão abrangente que quando alguém reclama de alguma pequena coisa, algum detalhe, por exemplo, do PT, isso já basta para que ele seja rotulado de direitista. Quer dizer, quando o social-democrata, o tucano, o socialista fabiano, reclama de que o PT está roubando, então como não tem direita nenhuma, esse sujeito começa a fazer o papel da direita. E o PT já estrela. Olha a direita aí querendo se levantar. Isso é tudo uma farsa, evidentemente. Agora, também, aqui, durante a semana, houve aqui uma notícia de que no Paquistão mais dois cristãos foram condenados para a cadeia depois de milhares que já foram. Quer dizer, o negro foi condenado a dez anos de prisão por blasfêmia contra o Corão. Quer dizer, coisas que eles disseram contra o Corão. Quer dizer, também foram acusados de queimar uma parna do Corão, mas não apareceu essa parna queimada em parte alguma. Peram dez anos de cadeia por isso e olha que a sentença ela está ilegalmente branda. Porque, pela lei islâmica, a blasfêmia contra o Corão pode dar prisão perpétua. Quer dizer, é assim que são tratados no mundo islâmico os dissidentes e as pessoas que serão contrárias à religião local. Enquanto que nos Estados Unidos e na Europa o próprio Estado, os próprios Estados que estão sendo atacados pelos radicais islâmicos com bombas e atentados, eles fazem leis para proteger os muçulmanos. Aqui, no Estado da Califórnia, todos os alunos de escolas públicas da Califórnia, houve diariamente pregações pró-islâmicas. Mas, se elas manifestarem a sua fé cristã dentro da escola, podem ser punidas. Então, na verdade, o que se vê é um caso de guerra psicológica contra o próprio país. Os americanos fazem guerra psicológica contra eles mesmos. e observa-se sempre nisso a questão da assimetria. Um lado tem todos os direitos e o outro lado só tem todas as cobranças. Essa diferença é imoral em si mesma, é imoral, indecente, injustificável em si mesma. Mas, curiosamente, justamente os que praticam essa assimetria são aqueles que mais se sentem, vamos dizer, investidos de autoridade moral. Na mesma semana, vocês viram, vieram dois pedidos, duas solicitações, dois apelos para que os Estados Unidos se retirem do Iraque. Uma foi por esse Iraq Study Group, grupo de estudos iraquiano que está atuando aqui, formado pelo próprio governo. E na mesma semana vem o mesmo pedido da boca de quem? Do presidente do Irã, o Ahmadinejad. Então, quer dizer, aqui está um monte de americanos pedindo para os Estados Unidos fazer exatamente o que o Ahmadinejad está pedindo para eles fazerem, quer dizer, saiam do Iraque. Olha, todo mundo sabe perfeitamente que se eles saírem do Iraque vai acontecer lá o que aconteceu no Vietnã. Quando saíram do Vietnã, em 75, houve aquelas negociações de paz, encabeçadas pela parte americana pelo Henry Kissinger, e os americanos saíram. Na hora que saíram, o pessoal comunista tomou o Vietnã do Sul e aí já elevou a invasão até o Camboja e acabou matando no total 3 milhões de pessoas. Quer dizer, mais de 3 vezes mais do que a própria guerra tinha matado. É exatamente o que vai acontecer no Iraque. Os americanos saíram lá que vai ser uma carnificina como foi no Vietnã. Daí o que restará fazer? Restará fazer o que a mesma mídia esquerdista Chico-Ocidental fez no tempo do Vietnã. Esconde tudo. Faz de conta que não aconteceu. Que não aconteceu nada no Vietnã e no Camboja. Então, aqui nos Estados Unidos, quando estava, o Paul Potts já estava matando gente pra caramba no Camboja, o Noam Chomps escrevia artigo atrás do artigo para dizer não, não está acontecendo nada, isso tudo são intrigas da oposição. agora quando você vê aquelas fotos, aquelas pilhas de esqueletos, agora eu quero ver como é que o Noam Chomps vai fazer para desmentir isso, mas agora é tarde, né? Então, na década de 70 você já teve esse pacifismo assassino, agora de novo a mesma coisa. Então as pessoas alegando bandeiras pacifistas, vamos sair do Iraque, você sai, vira as costas e os iraquianos que se arrumem. Enquanto isso, nos Estados Unidos o que acontece? Aqui tem uma conferência numa universidade, a Lipscomb University, e um teólogo muito respeitado aqui, chamado Lee Kemp, ele diz o seguinte, para viver pacificamente com os muçulmanos, os cristãos devem deixar de lado a noção de que a sua fé exige a criação de um reino cristão na terra. Ou seja, nós devemos deixar que os muçulmanos construam o reino muçulmano e nós levamos a nossa religião para dentro de casa, ela vai imperar apenas na nossa vida privada e a vida pública será muçulmana e nós temos o direito de ser cristão escondido em casa. Ora, isso é exatamente o que já figura no Irã, a constituição iraniana. É o seguinte, você pode praticar o cristianismo, desde que esteja dentro da sua casa e ninguém fique sabendo, porque se alguém ficar sabendo você vai para a cana. Está certo? Então, o que este vagabundo este teólogo está propondo, dizendo que é cristão, ele diz que é cristão e diz até que é um cristão conservador. O que ele está propondo é isso, quer dizer, deixa os camaradas tomarem todo o espaço público e nós nos reconhecemos a nossa insignificância doméstica. Muito bem, esses eram os assuntos desta desta semana e eu acho que não temos mais mais nada por aqui. E se tiverem perguntas para o próximo programa, vocês podem enviar para olavo, arroba olavo de carvalho org. Parece que tem alguém entrando no ar aí. Alô? Alô? Quem que está entrando aí? É o Márcio de Brasília. Oi, tudo bem, Marco? Tudo bom, Alô? Tudo certinho, diga. Tranquilo, é só para ouvir os seus comentários aí dessa decisão valente desse juiz aí contra o nosso sociólogo nosso Emerson e a Seleuma que está sendo criada aqui na Folha de São Paulo e o jornalista que resolveu... Olha, o Emerson vai fazer o seguinte, quando o César Benjamin o acusou de estelionatário, o que ele fez? Processou o César Benjamin, que ele meteu o César Benjamin na cadeia, porque ele acha que não é estelionatário, embora ele seja, de fato, a acusação do César Benjamin é verdadeira. Processou o César Benjamin, agora, ele não pode ser processado quando ele acusa o outro de um crime que o outro também não cometeu. Esse Emerson é um salafrário, mentiroso, fingido, hipócrita, ele é uma nota de 32 reais, vocês não perceberam ainda? Eu só sou contra mandar o cara na cadeia, devia jogar ele na privada. Cadeia não, cadeia é... Pô, o que é isso? Tem que pôr na privada, dar a descarga e esquecer. Tá vendo? O sujeito é um catedrático, um chefe de departamento que escreve Getúlio com LH, Getúlio, que nem Entúlio. Tá certo? É claro que esse homem tem merda na cabeça, porra. Isso é de uma incompetência, assim, absolutamente fulgurante. É uma vergonha esse homem ser um catedrático de qualquer coisa, ele não pode ensinar numa escola primária. Tá certo? Eu já demonstrei mil vezes que o homem é um semanalfabeto, tem aquele estudo da Norma Braga, o estudo estilístico que a Norma Braga fez sobre o estilo do Emir Sade, Esse homem é uma vergonha, por que nós estamos falando tanto de Emir Sade? Vamos botar na privada, é esquecer. Muito bem. Existem mais algumas perguntas, mas eu creio que nós não temos mais tempo. Eu fiz este programa, sobretudo, para responder essas perguntas, porque a gente toda semana é assediado por dezenas, dezenas de e-mails com perguntas que eu adoraria poder responder todas. Mas, mesmo no programa, o nosso espaço é curto. Aqui tem uma senhora, Dona Neuza, que pergunta qual a minha opinião sobre o reverendo do mundo. Falando, não tenho nenhuma. Tá certo? Porque tenho muito pouca informação. Anos atrás, eu li um livro, falava muito mal da seita Moon, tá certo? E ouviu o reverendo do mundo dizer uma cara de besteira, né? Ele disse que Jesus Cristo falhou e daí foi mandado ele, reverendo do mundo, para fazer o serviço de novo. Igual, faz rir. Mas, mas agora, do ponto de vista político, ele tem feito um trabalho muito bom na Coreia. E aqui nos Estados Unidos, nós temos que ser grato a ele, por quê? Ele é o dono do único jornal conservador que tem em Washington, que é o Washington Times, no qual ele não dá palpite. Ele nunca foi na redação e nunca deu o menor palpite na orientação do jornal. Isso aí, digo por depoimento do colunista, do colunista e editor lá, que é o Robert Royal, que sempre foi um sujeito católico, certo? E ele fica lá pregando o catolicismo dele quanto ele queira. O reverendo do mundo jamais reclamou de nada, tá? Quer dizer, ele é um bom dono do jornal. Bom dono do jornal é aquele que quer ganhar dinheiro com o jornal e, vamos dizer, mas não usa o o o o seu o poder pra atrapalhar o serviço do jornalista. Ele deixa que tenha uma variedade de opiniões, né? Então, por um lado, como religioso, eu não posso levar a sério o reverendo do mundo de maneira alguma, tá? mas como dono do jornal, acho que ele é muito bom. Mas esse negócio de perguntar opiniões sobre pessoas, é melhor não perguntar minha opinião sobre pessoas, não, porque ter opiniões sobre pessoas não tá muito certo, entendeu? Porque o que eu tô falando do reverendo do mundo é apenas uma opinião. A opinião não vale nada, entendeu? Opinão, isso aí é como dizia Dirty Harry. Dirty Harry dizia opinião é que nem bunda, todo mundo tem. A minha opinião não vale mais que a de ninguém. Quando eu tenho um conhecimento a respeito, você me pergunta o que você sabe a respeito? Então eu passo o conhecimento, o conhecimento vale alguma coisa, mas opinião não vale nada. Então o que eu acabei de dizer sobre o reverendo do mundo é apenas uma opinião, se ela quiser apagar, apague. Outra aqui me fazia uma pergunta, como se eu ver a atuação do PSDB? O PSDB é a esquerda fabiana, o PSDB, vamos dizer, ele é a direita da esquerda, quer dizer, mas a direita da esquerda é um componente da esquerda, desquisita esquerda. Você já ouviu falar na Revolução Francesa que tinha a montanha e a gironda, quer dizer, era também, a esquerda e a direita. O movimento revolucionário sempre tem que ter uma esquerda e uma direita, por quê? Porque ele é baseado na contradição, na exploração da contradição. Então, haver uma direita da esquerda e uma esquerda da esquerda é inerente à própria esquerda. Tá certo? agora, confundir a direita da esquerda com a direita propriamente dita é burrada. Mais alguém entrando na linha aí? Alguém entrando na linha? Alguém entrando na linha? Alguém entrando na linha? Alô, olá, Alô, você me ouve? Quem está entrando na linha aí? José Leão, aluno teu lá do curso de... Oi, tudo bem? Aluno teu lá, graças a Deus. Escuta, na última, na penúltima aula, eu te fiz uma pergunta sobre o teorema da incompletude de Gideon. É um teorema matemático, Eu quero crer que ele tenha uma aplicação muito incisiva na... Olha, um comentário, parece que aí está entrando, vamos dizer, a minha própria voz junto com a tua. Está muito confuso, você precisa baixar o volume aí do seu computador para... Não, está sempre ligado. Alguém está com o volume do computador ligado e eu não consigo escutar a sua pergunta. Ah, compreendo, então. Alô? Muito bem. Então, as pessoas que ligam para cá, se elas deixam o computador ligado em voz alta, vai ficar quatro vozes aí. A minha dele e a reprodução dos dois, isso aí não dá para ouvir. Isso aí não pode não, não dá para responder a pergunta. E isso vai ter que ficar, então, para a próxima semana. Nós estamos aqui encerrando o nosso horário. Eu agradeço muito a atenção de todos. Vou tentar caprichar um pouco mais na estrutura técnica desse programa para a próxima semana. E os que estiverem dúvidos, por favor, continuem escrevendo. Eu vou fazer tudo o possível para dar vazão ao máximo de respostas que eu posso. Então, boa noite a todos. Obrigado e até a semana que vem. Obrigado. 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 Obrigado.